Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez finalmente estamos aqui no nosso tão pedido safar ou safari aqui dos dinossauros. Já está tudo pronto aqui como vocês podem ver, se a gente for no mapinha aqui a gente consegue enxergar certinho as comidas e plantas aqui dos dinossauros já bem espalhadas pelo mapa inteiro para eles poderem migrar daqui para cá, daqui para lá e assim sucessivamente. Os carnívoros também eu coloquei aqui para eles alguns cabritinhos, vocês vão ver aqui alguns cabritinhos andando na ilha, deixa eu ver se eu encontro algum aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver, aqui tem um ó, aqui ó, tem um cabritinho, eu coloquei alguns, tem mais ou menos uns 18 espalhados pela ilha, aqui tem outro, para justamente eles não atacarem os dinossauros toda hora, sabe, para eles terem uma segunda opção. Por que disso? Alguns agora podem estar falando, ah, eu queria só dinossauro, galera. Sim, de fato vai ter a maioria obviamente dinossauros, esses aí só são uns atrativos a mais para os carnívoros atacarem, porque eu não estou pensando em colocar, tipo assim ó, em repor os dinossauros que forem atacados. Aí pode ser que no final, quando por exemplo, os carnívoros acabam matando todos os herbívoros aqui do lugar, aí eu começo a repor um pouquinho mais de herbívoro, né, claro, obviamente, mas a ideia é não repor, galera. A gente colocar, tipo assim, um bem controlado, uns 18 galimimos ou 10 galimimos, uns 3 manequinsauros, e falando nisso, já tem aqui os galimimos que vai ser o primeiro herbívoro aqui que eu vou liberar, e aí o segundo agora vai ser os manequins, que são os pescoçudos. Eu decidi colocá-los aí ó, perfeito, eles estão saindo agora, enquanto isso está saindo aqui os galimimos, e também galera, o primeiro carnívoro que eu vou colocar aqui na ilha vai ser o ceratossauro, que é um dos dinossauros que vocês pediram muito no vídeo do desafio, né, no modo 2 lá, que eu pedi para vocês colocarem o dinossauro, os dinossauros que vocês queriam ver aqui no safar, e então vai ser o ceratossauro aí o primeiro carnívoro. E também uma coisa muito importante, eu pensei em colocar apenas 12 espécies de dinossauros, eu não vou colocar todos, eu vou colocar apenas 12. E eu vou deixar que vocês escolham aí nos comentários, falem aí qual dinossauro vocês querem, eu vou escolher alguns assim daí, pegar aleatoriamente, de acordo também com a quantidade de likes que um dinossauro receber, ou a quantidade de pedidos que forem aparecendo aí, eu vou controlar isso, e aí eu vou olhar assim e vou colocar, ah, esse aí dinossauro vai então, esse carnívoro ou esse herbívoro? Fale aí nos comentários então, ok galera? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais do Facebook e Instagram, que eu tenho também uma página aí no Facebook, muito massa de meme, então dá uma passadinha lá, não é seu like, né, é simplesmente dar uma curtida lá. E também, galera, a gente tem o meu Instagram pessoal aí que você pode me seguir. Ok? Dada então aí as notícias, uma última coisa agora, e bem importante também, que eu vou precisar da opinião de vocês, é justamente aqui, ó, no alimentador. O alimentador eu coloquei infinito, porém eu posso arrumar na configuração que ele não seja infinito, fazendo assim os dinossauros tendo que migrar daqui pra cá caso acabar. Só que temos um problema, na atualização, galera, nessa, o alimentador, ele acaba, mesmo o dinossauro não comendo, então é uma coisa ruim, eu acho que todos vão acabar meio que ao mesmo tempo, tirando aqueles que forem comidos mais pelos herbívoros, né, óbvio, e aí no final todos os dinossauros vão morrer de fome, então eu acho que eu vou ter que deixar infinito mesmo, o que vocês acham, deixa aí nos comentários. E a doença também, eu coloquei ela pouca, pouca doença, porque antigamente os dinossauros ficavam doentes e acabavam morrendo por isso, tanto que aconteceu diversos, como é que eu posso dizer, diversos massacres, assim eu diria, diversas perdas aí de espécies de dinossauros por causa de doenças, então, se eu deixar bem pouca doença, assim mesmo, como está lá configurado aqui, no modo configuração livre, eu acho que vai ficar mais realista, o que vocês acham? Não tem como eu curar o dinossauro daí, galera, só pra avisar. Claro que se ficar muito anti-realista, tipo um dinossauro ficar doente aqui, um dinossauro lá do canto ficar doente, aí eu tiro isso, porque daí não vai ser realista, um dinossauro lá de longe ficou doente por causa do dinossauro aqui do meio, né. Então eu vou vendo assim, e aí eu posso configurar. Agora sim, dada aí já as informações gerais, os nossos dinossauros já estão aqui tomando água, alguns estão passeando, vamos ver como é que está aqui, vamos ver como é que está liberado aqui. Tá, tem alguns aqui no meio e alguns aqui, ó, eu acho que eu já vou fazer mais alguns ali mesmo. Vamos lá? Lembrando que está quase todos 100%, tem uns que não estão 100%, que é só esse aqui na verdade, é só o sino que não está 100%, galera. Eu vou ter que deixar ele 100%. Na verdade eu estou com um save meio que antigo, e eu acho que eu perdi o meu save que estavam todos 100%, então infelizmente eu só tenho o sino ceratops aqui que está com 88%, mas eu posso deixar 100% caso vocês quiserem ele aqui, ok? Beleza, então. E agora a gente vai aqui e já cria o nosso primeiro carnívoro, o ceratossauro, que está aqui em cima. Eu vou colocar um ceratossauro com a skin padrão, e o outro ceratossauro eu vou colocar ele com uma skin diferente. Vamos colocar essa skin aqui, ó. Pronto. Agora temos aí dois carnívoros já, que vai ser o fêmea e macho, né, entre aspas. Lembrando que aqui só tem fêmea, galera. Não tem macho. Até por isso eu acho que não vai ter aí no futuro atualização para filhote. Porque como só tem fêmea, né, o que vocês acham? Aqui os nossos manequinsauros estão tomando água, tranquilamente. Vamos ver como é que está aqui. Eles estão aqui com a sua manadinha, os outros estão bem espalhados. Vocês podem ver que... Ah, nem vai precisar então a gente modificar, galera, porque eles já estão se espalhando por si só. Tem umas skins novas aqui de galho e mimos, muito massa, bonito. Muito bonito. Vamos ver como é que está aqui. Vamos lá. Tá, já temos aqui dinossauros prontos. Vou liberar esse. E já liberamos esse na sequência. Ok, perfeito. Pessoal, eu também tinha colocado aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Sem doenças, que é justamente para esse início agora a gente não ter muita preocupação, né. Assim eu diria. Então já vou colocar agora poucas doenças e também apenas chuva. Não. Vamos ter tempestades intensas também. E agora pode ter tornado aí, galera. Então a gente vai ter que se cuidar muito. Aqui o alimentador eu coloquei como não, né. Aqui não tem limite. E agora, ok. Agora sim, galera, estamos com as configurações perfeitas para o nosso safari. Agora os dinossauros podem ficar doentes. Pelo menos eu coloquei bem poucas, assim, para não ter toda hora a doença, né. Vai ficar chato. Senão todo mundo vai morrer. Então eu coloquei bem poucas mesmo. Belezinha ali, ó. Nosso dinossaurinho. Vamos ver se alguns já fizeram uma nada. Por enquanto só tem os manequins juntos. Os outros galimimos se separaram. Tá saindo galimimos ali. Acho que eu vou fazer mais, galera. O que vocês acham? Mais alguns galimimos. Vou colocar aqui esse. E esse. Pronto. Perfeito. Já está saindo aqui, ó. Nosso galimimimos pequeno. Andando assim, galera, parece até que eu estou controlando ele, né. Olha que legal. Vamos correr. Parece uma gameplay aqui, ó. Opa. Vamos virar aqui. Vamos se alimentar. Vamos comer. Estou comendo aqui, ó. Gameplay, galera. De galimimos aqui. Muito legal, né. Vamos seguir agora aqui o manequim. Vamos ver. Olha. Muito bonito. Tinha que dar para controlar eles, né, pessoal. Tipo que nem no Mesozoic. Ia ficar bem legal. E aí tem um cabritinho andando aqui. Aleatório. Ó. Agora o bom que eles arrumaram aqui. Os dinossauros não ficam mais presos na floresta. Antes deles ficavam. E agora parece que não. Ou pelo menos quase não dá isso. E não dá nem para ver o manequim aqui, ó. Olha ali, ó. Dá para ver um pouquinho só a cabeça dele ali no meio da árvore. Opa. Já está pronto aqui. Aí, ó. Vamos liberar então os ceratossauros agora. Vamos liberar juntos. Obviamente aqui do outro lado. Tá. Beleza. Acho que eu vou fazer mais que ali mesmo. Mais alguns aí. Eu só vou completar aqui. E aí acabou. Pronto. Acabou. Completado. Vamos olhar agora o nosso ceratossauro saindo aqui, ó. Já deu seu grito. Perfeito. Vamos pegar ele aqui como se fosse uma gameplay agora. Opa. Ele está correndo, galera. Será que ele já vai caçar? Vamos olhar as configurações. Ele está aqui com comida na metade e água na metade. Acredito que ele vai lá tomar água primeiro. E aqui está saindo mais um ceratossauro. Olha que skin massa. Olha que massa, galera. Uma skin toda preta. Muito bonita. Bem bonitinha. E dê o seu grito aí sinistro para todo mundo aí que está assistindo. Já deixe o seu likezão, galera. Se tiver muito like, eu já trago imediatamente o próximo episódio. Uh, galera. Será que ele vai caçar? Não. Só passou reto. Agora o ceratossauro ele ganhou o update, né? Ele está menorzinho. Assim como o cardotauro que parece que também ganhou. Eu ouvi muita gente falando que o cardotauro tinha ganhado mesmo de fato, galera. Então, eu não sei. Aparentemente, no vídeo lá que eu mostrei ele, ele estava menor, pelo que parecia. Então, eu acho que ele ganhou também. Assim como o ceratossauro, né? Que é um dos principais da atualização. Beleza. Vamos olhar aqui, então. Nosso ceratossauro. Tomando água aqui. Já está se refrescando. Está com 100% agora. O outro ceratossauro está vindo aqui. Deixa eu ver. É, ele está indo tomar água mesmo. Opa, um ceratossauro vai comer um cabritinho aqui. Perfeito. Muito bom. Já vai atacar aqui o cabritinho. Vamos ver. Tem uns para liberar aqui, uns galimimos. Comeu ali. Eita. Comeu direto. Deixa eu ver se encheu a comida dele. Encheu. Tudo. Perfeitamente. Vamos lá, então. Agora, liberar os outros galimimos aqui. Pronto. Liberados todos os dinossauros que a gente queria para esse episódio, pelo menos. Vamos só olhar aqui se... Se cerato vai caçar. Será que ele vai? Ele está com fome. Bastante. Vamos ver. Ele está indo em direção ali, o manequim. Mas ele não vai atacar o manequim, obviamente. Ele está cheirando, galera. Está cheirando. Não, ele está observando o manequim. Estava vendo ali. Estava pensando, será que eu ataco? Olha. Ali, olha. Tem galimimos. Passando, correndo. Será que ele vai caçar? Olha. Ficou desesperado. Está loucão agora. Agora, ele travou. Ih. Vamos olhar aqui em cima. Está outro. Aqui ele está 100%, então ele está tranquilo andando, galera. Não está saindo caçando, porque antigamente, quando eu... Eu já tinha tentado fazer um safari antes. Só que o problema é que o dinossauro saia matando todo mundo. Tipo, tudo que vinha pela frente. Opa, ele vai lá atacar agora. Estou vendo ali. E aqui parece que não agora. Parece que eles estão caçando. E eles param. Olha, vai pegar. Nossa, já era. Comeu. Perdemos um galimimos. Agora ele vai se alimentar. Vamos ver aqui se vai encher. Olha, está comendo. Está se alimentando aí. Está enchendo mesmo. Aí, olha. Antigamente, ele saiu atacando. Tipo, ele comia aqui um pouquinho e já ia para cima do outro, galera. E parece que agora não. Realmente, de fato, a atualização está funcionando perfeitamente aí. Estamos com os nossos dinossauros. Finalmente, prontos. Agora vai dar para fazer mais tranquilo. Eu só não sei como é que eles vão se comportar quando eu colocar um carnívoro maior. Tipo assim, um espino. Como será que vai ser? Será que eles vão brigar por território? Será que eles vão ficar, tipo, num canto da ilha e os outros vão ficar no outro canto da ilha? Como será que vai ser, galera? Estou curioso, confesso. Esse aqui, ele não encheu, galera. Mas ele comeu todo o galimimus ali, pelo menos. Cadê o galimimus? É. Era para estar aqui, ó. Ele comeu todo o galimimus. Será que ele vai caçar? Vamos ver. Olha o galimimus se correndo ali. Entrou para dentro da floresta. Ele está passando aqui, ó. Lembrando, se vocês tiverem alguma sugestão ou dica, podem falar aí também, pessoal. Ó, os galimimus se encontrando aqui, ó. Uma manadinha. Olha que da hora. Agora ele vai fugir do cerato ali. Olha que imagem da hora também. Os manequinhos ali no fundo. O grupo aqui correndo, junto. Ó. Muito legal. Aí ele está passeando ali, o nosso ceratossauro. Está bonitinho. Está muito divertido isso aqui, galera. Muito legal. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando, principalmente, para deixar aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem que entrem aqui no nosso safari, galera. Não se esqueça de comentar aí bastante. Ok? Pode falar quantos dinossauros quiserem. Mas bota pelo menos os três principais aí. Já está valendo. Pelo menos um carnívoro e dois herbívoros. Ou dois carnívoros. É só falarem aí, ok? Então é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu likezão para eu saber que vocês gostaram muito dessa série. E também para o YouTube saber que vocês querem ver mais vídeos desse tipo. É isso então. Muito obrigado e tchau!